Bem vindo ao canal, ultimamente tem havido uma quantidade enorme de avistamentos relatados por pilotos tanto da área comercial como militar, e um piloto militar que estava transportando um grupo de militares que tinham acabado de fazer um treinamento básico foi testemunha de um evento ufológico. Vem comigo e vamos ouvir o relato deste piloto e seu copiloto em uma madrugada sobre os céus de Nova York nos Estados Unidos. Indique um amigo ou conhecido que gosta de ufologia, encha de likes, se inscreva, divulgue e compartilhe este vídeo, muito obrigado. No dia 1º de agosto de 2024 um piloto que não quis se identificar e seu copiloto estavam transportando um grupo de militares que estavam voltando de um treinamento básico e por volta de quatro horas da manhã o copiloto avistou em um morro distante uma estranha luz chamando a atenção do piloto e falou, o que é aquela coisa verde? O piloto olhou e tentou imaginar o que era, mas a princípio era só uma luz verde pairando ou algum tipo de estrutura em que ela estava. Só que em seguida o copiloto avisa que a luz se moveu e quando o piloto olhou a luz já estava ao lado da sua aeronave, cerca de uns 150 metros. O piloto pediu para o copiloto apagar as luzes do cockpit e quando ele fez isso o OVNI ficou mais brilhante e depois apagou por completo. O piloto então percebeu que não se tratava de uma aeronave convencional. Em seguida o OVNI veio e passou por cima deles a uns 90 metros e apareceu mais à frente cerca de uma milha. O piloto ficou assustado pois em poucos segundos ele já estava uma milha distante. Quando o OVNI estava ao lado deles, ele percebeu que tinha duas faixas laterais que continham a luz verde e era cheio de janelas e além de tudo muito grande. Ele percebeu também que não tinha asas, lêmio ou profundor e nem motores além de ser silencioso. Este relato é muito importante, estamos falando de pilotos militares que sabem identificar uma aeronave. O piloto e o copiloto então entraram em contato com o centro de controle aéreo perguntando se havia outra aeronave na área, mas a resposta foi negativa. E o controlador solicitou o piloto para colocar o rádio em modo privado e perguntou a ele o que ele viu. Ele explicou o avistamento do OVNI de cor verde e o controlador falou que houve um relato de outro avião falando em um objeto com luzes verdes nesta área. O controlador então solicitou para ele colocar o rádio de novo no modo normal e iniciar os seus procedimentos para o pouso. Agora vem o mais estranho. O piloto e o copiloto, assim que pousaram, foram levados para uma sala onde havia um homem de terno azul, que perguntou o que viram e pediu para desenhar. Depois perguntou se eles queriam fazer o relatório sobre o avistamento. O piloto negou, mas o copiloto disse que faria. E no dia seguinte o copiloto foi suspenso por um período de voar. É mole? Passado um tempo o piloto, que mora um pouco longe do local do avistamento, mas também em Nova York, tem um parente que mora perto e foi visitá-lo. Na conversa o parente falou ao piloto que estes avistamentos são normais ali e que vários vizinhos já viram. E ele acredita que seja equipamentos militares secretos, já que existem várias bases militares próximas. O seu parente disse que talvez ele viu foi um drone, mas o piloto negou dizendo que era muito grande, do tamanho de um Boeing 747, enorme e não fazia som nenhum. Quando o piloto encontrou o seu amigo copiloto, perguntou o que ele achava sobre o avistamento. O copiloto disse que o que vimos naquela noite não era desse mundo. Mas e você? Acredita que realmente era um OVNI ou uma arma secreta americana? Deixe o seu comentário, encha de likes e obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!